Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, eu queria dar uma palavrinha com os nossos queridos controlões. Cara, se você joga no controle, você quer aumentar um pouco o nível da sua jogabilidade, você passa raiva pros caras de PC, vou te apresentar um negócio que vai mudar a sua vida, véi. Isso aqui, ó. Isso aqui chama Control Shot e é o melhor acessório pra controle. Então, como vocês sabem, eu tô jogando no PC recentemente, mas eu tenho nas costas aí 11 anos de COD no console de controlão. Então, tipo assim, eu entendo bastante de controle essas paradas, já usei muitos acessórios e esse aqui foi o que mais fez diferença pra mim. No caso aqui, vocês vão colocar no analógico da mira e ele vai deixar o seu analógico mais duro um pouco, só que você não perde a mobilidade, o seu analógico ele continua indo até o final, tá vendo? E o que que isso faz? A sua mira vai ficar muito mais fácil de controlar. Se você quiser, você pode aumentar a sensibilidade e você não parece que aumentou, a sensação que você tem é que você tá na sense mais baixa e, consequentemente, como você aumenta a sensibilidade, a sua movimentação também melhora. Então, cara, isso aqui faz uma diferença monstruosa na gameplay. Eu vou ler uns dois comentários aqui e vou deixar mais alguns na tela, porque eu recebo muito comentário todo dia aqui no canal, só pra vocês terem uma noção mais ou menos do que a galera pensa, né? Mas o Rafael falou o seguinte, o melhor acessório que já comprei pro meu controle, eu jogava na sense 7 e agora aumentei pra 16, não consigo jogar 100. O João Pedro também falou o seguinte, esse control shot vale muito a pena, antes jogava na sense 9, agora tô jogando na sense 20, minha movimentação e minha mira melhoraram 200%. Tem mais outros milhares de comentários desse tipo aqui no canal, porque a galera realmente tá gostando bastante. Todo mundo que usa isso aqui fala a mesma coisa, que não consegue mais jogar 100 depois, realmente faz muita diferença. Então, corre lá, dá uma ensabuada no seu controle. Link na descrição, link no comentário. E é nóis, bora pro vídeo. Nossa senhora! Ô, tem 500 caras em cima desse prédio, eu preciso de uma arma. Ah tá, eu dei de frente com mais dois ali, véi. Bora, geral pro Gulag, hein. Pode deixar ele, vai brincar. Ô, eu gosto demais do Nintendo Switch, véi. Nossa, que videogame gostoso, mano. Ah, eu gostei, mano, só que... Tipo assim, eu falei assim, ah, mano, eu vou dar uma chance pra ele, eu vou ver um joguinho aqui pra comprar. Aí eu falei, caralho, Maricardt, o Interbala, né, mano? Aí tem uma cidade aqui que eu moro na cidade muito do interior, mano, 5 mil habitantes de cidade, é muito pequeno. Aí, tem uma cidade maior aqui perto. Aí eu falei assim, mano, vou ver quanto que é o jogo. Fui ver que é de 60 reais o jogo, mano. Ah, tô bem, tô bem. Ô, o meu é destravado, fi. O meu é desbloqueado, desbloqueado, não tem essas caras aí, não. Pagar 500 pila num Mario. Comprei, mano, eu paguei... Eu paguei 1.800, véi, nele já destravado. Véi, eu comprei ele uma semana antes da primeira quarentena que teve. Passou duas semanas, ele tava valendo 5 mil. O bagulho ficou louco, véi. E eu paguei 1.800 assim, pensando, nossa, mano, será que eu pago 1.800, véi? Caralho, tô achando meio caro essa porra. Só que aí eu não consegui achar em nenhum lugar. Aí eu não... Vou comprar essa porra, né? Tá aqui comigo. Cadê os parça dele? Em cima, em cima, em cima, na janela. Tá aqui em cima. Quê? Nossa, errei o cara parado, véi. Nossa, os caras são ruins, guys. Aqui embaixo, avançou embaixo. Mano, que escara ruim, véi. Que que é isso? Nossa senhora. Boa, boa. É, tô de berço aqui, ó. Caralho, o cara me pegou com a sniper na mão, mano. Tá porra aqui, guys. Ah, vai tomar no cu. É hack essa porra, mano. Cuidado, hein? É hack, é hack, é hack fudido, véi. Caralho. Não, esse aí que tá no verde. Esse aí, esse aí. Ô, 10 gramas, viu? Agora, cara, ele tá cravado, já. Hackzinho de merda. Qual que é o nick dele, que eu não vi? Vou marcar aí. Precisa atenção. Ah, tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei. Quebrei plate de um aí, mano. Soltaram mais plate. Carrega a arma. Mano, tem um cara costa, tá? Perto da loja. Atrás da loja. É esse aí, o hack, ó. Lá naquela casa onde a gente tava. Ah, já foi, já. Ah, nem. Toma no cu, mano. Deixa eu telar esse hack aí. Assistiu. Deixa eu ver o nick dele. Não, é o Tadomi Mikari aí, ó. Tadomi Mikari. Deixa eu ver se é hack mesmo. Acho que tá uns três de hack, eu acho. É? Vai, mata todo mundo aí. Vai. Vai, Tadomi Mikari. Bom, vou denunciar os três. Ah, nossa. Ele loucou. Mano, o cara... Nossa. Mano, o cara zoou em bote com o ataque aéreo, mano. Ele foi assim, ó. Grudou no helicóptero, mano. Não, aí você... Ô, Gutin, aí você quer falar que esse não é hack, não. O cara grudou o ataque aéreo? Caralho. O cara tá uma tropeçada assim, ó. Minha Nossa Senhora parecida. Parece que tá com o joelho cortado. Tá louco? Nem é hack, guys. Mas o cara só louco o ataque aéreo, pô. É o M assist puxando. Gente, o cara não sabe dar slide cancel não, véi. Olha que bosta é essa, mano. O cara nem slide, ele vai... Ele dá uma... Mano, eu tô gostando da classe da FNEC dele. Olha... O slide cancel dele. Mano, o slide cancel dele é todo cagado, véi. Que porra é essa? Parece que ele apertei... Mano, eu acho que ele deve... Mano, eu acho que ele deve... Ele deve estar usando um script pra fazer o slide cancel. Só que ele configurou errado e tá apertando, tipo, o Insta, saca? Tipo, ele aperta o de slidear e já cancela Insta, saca? Aí ele faz... Aí ele dá essa travadinha, ó. Mano, que bagulho esquisito, cara. Meu Deus, véi. Eu não tô entendendo o que ele tá fazendo. Eu não tô entendendo também, não. Esse slide cancel é muito bom, véi. Ai, caralho. Deve estar pegando... Para, véi, o cara... Mano, que... O cara anda... Mano, o slide cancel dele é mais devagar do que... Não, o slide cancel dele é mais devagar que a movimentação normal, véi. É. Não, eu tô imaginando a cabeça do cara. Caralho, pai, é bom. A movimentação, isso é boada. O que é Nine perto de mim? Caralho, mano. Não, para com isso, véi. Eu preciso ver uma trocação real mesmo, saca? De frente. Um, dois... Ai, mano. Ô, Liri, pior que tem uns caras que usam o hack no controle, você pira? Ah lá, ó. É hack, guys. Você quer falar que isso aí não é hack, mano? O cara é podre. O cara é podre, mano. E consegue fazer um bagulho desse? Se matar um, pelo menos... Aí, gente. Vocês estão falando que isso não é hack, guys. Pelo amor de Deus. O cara tá locando sem mirar, véi. Não tem como, saca? Essa classe podre dele aí, ó. Olha que merda é essa, mano. Tom, tá me dando agonia porque ela tá mais pesada que uma PKM, mano. Ai, caralho. Olha lá, o cara não erra uma bala de hipfire, mano. Você é louco. O que é isso? Não tem como, cara. O cara em 10 metros faz 5 slides, mano. Não, eu não tô... Mano, eu não tô tancando essa movimentação dele, véi. Caralho. Mano, esse cara é muito ruim, véi. Nossa, ele é muito ruim, mano. Olha lá, olha lá. Ai, ai. Ah, é os amigos dele? Os amigos dele foram de bears. Caralho, mano. Que porra é esse? O cara é mais lerdo que tudo, véi. O cara anda quicando, véi. Ó, o cara nas costas. Nossa, morreu, mano. Nossa, que cara ruim. Mano, que cara horrível, velho. Será que ele vai conseguir passar? Meu Deus, esse cara era muito ruim, véi. Eu acho que esse era o pior hack que eu já vi, véi. Na moral. Ô, mas tem um parceiro dele que tá vivo ainda. Esse tu Nelson e ele tava também ou não? Ah, eu não prestei atenção. Mano, eu vou... O que eu tava, eu acho que ele é pior que o outro ainda. Ó, ele compra. Ah, mano, não dá, véi. Não dá, não dá, não dá. O cara quase se matou, mano. Meu Deus do céu, véi. Mano do céu. Nossa, o cara é uma lenda, véi. Não, eu quero ver se ele vai conseguir trazer os parça dele. Ô, Mucastro, mas tem hack ruim também, véi. Eu não sei se você já viu meus vídeos lá. Tem uns hacks muito ruim, mano. É justamente por isso que ele usa hack, saca? Ai, ai. Não, Fernandinho, não é isso. O problema não é o cara movimentar mal. É que ele tá usando um script, só que tá mal calculado essa porra, véi. Ninguém consegue apertar botão e dar aquele slide insta igual ele faz, saca? Testa aí. Tenta apertar os dois botões junto e vê se você consegue slidar daquele jeito, véi. Não tem como. Entendeu? Mano, se você apertar os dois botões junto, você não consegue fazer aquilo, véi. Assim é que rilou, mano. Os... Nossa, não é possível. Agora eu quero ter lá o Tadomicari. Cadê? Cadê? Tadomicari. Mano, o cara locou o airstrike no helicóptero, véi. Tem gente defendendo ele ainda. Não é possível, mano. Quero ver o que que esses caras vão fazer, véi. Tem cara aí. Nossa senhora. Vai, puxa assim que eu ganhei seguida de pistola. Nossa! Mano, esse teammate dele é muito burro, véi. Mais um se explodiu no helicóptero, cara. Mano do céu. Nossa, morreu. Cara, agora até eu fiquei em dúvida depois dessa kill aí. Não é possível, mano. Não sei, véi. Ou às vezes ele não quer fazer nada porque tem muita gente telando ele. Não é possível. Pode ser. Pode ser. Não sei, véi. Acho que ele desligou, mano. Mano, esses caras são muito ruins. Que que é isso, véi? Vai, o Tunelso é um mito do L, né? Vamos ver se ele vai explodir mais um. Vai, Tunelso! Mano, ele batendo nas árvores, véi. Caralho, mano. Nossa, deu tudo errado pro cara, véi. Tudo errado. Mano, o que que é isso? Acabou. Mataram os caras, véi. Mataram os caras, vou quitar.